Segunda-feira triste para muitas famílias e jovens que perderam a vida em situações que a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que poderiam ter sido evitadas? Será que essas situações poderiam ter sido evitadas? Ô meu Deus do céu, Tiago Silva está acompanhando a história dos jovens que celebravam a vida, faziam um churrasco, jovens de 20 e poucos anos, aí a gasolina que foi jogada, segundo informações, na churrasqueira, acabou causando a morte de 3 dos 6, 7 jovens que estavam comemorando um sábado à noite. Como todo jovem, essa idade, quem não gosta? A gente gosta, encontrar os amigos, bater um papo, né? Celebrar a vida. E o que que aconteceu? Ô Tiago Silva, será que tinha mais algum combustível ali perto? Será que foi muito combustível que foi jogado? Alguém já tem mais ou menos ideia da quantidade de gasolina que teria sido jogada aí na churrasqueira? Bom, ô Jássio, a informação aqui que a gente recebeu dos vizinhos e das pessoas que participavam desse evento, como disse a casa aqui, o proprietário, o Alisson, ele trabalha com jardinagem. Então, pra poder movimentar as máquinas que ele tem, ele armazenava nesses galões combustível, né? E todo esse combustível, ele acabou explodindo aqui. Alguns galões, na hora do incêndio, a coisa tomou uma proporção muito grande e aquilo foi tomando fogo, né? O fogo foi ganhando toda a residência aqui. Ô Jássio, só pra você ter uma ideia, é nessa casa, é no segundo andar, a casa que o Luciano Chinasso tá mostrando aqui, a casa de número 22. A churrasqueira fica no segundo andar. Foi o segundo andar, o segundo compartimento da residência, ô Jássio, que em poucos segundos ele foi tomado pelas chamas. E os moradores ali, as pessoas que estavam aqui na hora do evento, elas tiveram que correr, descer uma escada, vieram aqui pro lado da frente da casa e aqui, eles receberam o primeiro atendimento dos vizinhos, que escutaram a explosão, que queriam entender o que estava acontecendo aqui. O William, que mora aqui na rua, ô Jássio, ele fez o quê? Ele saiu correndo aqui, vamos mostrar a casa do William aqui, Luciano Chinasso. A casa dele é na esquina, tem aqueles jovens ali pra lá na esquina. A casa dele é da casa do Portão Preto ali, ô Jássio. Então ele correu mais ou menos uns 20 metros. Mostrar a foto da roupa dele, a foto, a mãe tá segurando a calça dele. A calça totalmente em chamas. A blusa, ele não tinha mais, né? Então a blusa, ela foi toda queimada. Ele só pede ajuda pra mãe e fala, mãe, me ajuda, me ajuda. A mãe, num ato desesperado, coloca o filho embaixo do chuveiro, liga pro corpo de bombeiros, aí os bombeiros chegam aqui e prestam o primeiro atendimento. A Larissa, estudante de psicologia, modelo, ela não veio aqui pro lado de fora. Foi a amiga que estava aqui, que viu, que ouviu a explosão. Ela corre com a casa em chamas. Olha esse detalhe, Jássio. Então ela corre aqui, ela entra na residência com a casa em chamas e encontra a Larissa desmaiada. A Andressa pega um pano dentro da residência, enrola a Larissa, puxa ela pro lado de fora aqui. Aí vem um vizinho, os dois arrastam a Larissa aqui pro canto, pra calçada. E aqui ela começa a pedir ajuda, pede socorro, pergunta como é que tá o rosto, pede pra ligar pra mãe. E o Emerson, infelizmente, fica lá dentro e aí só depois ele é socorrido. E infelizmente foi isso que aconteceu. Jássio. Thiago Silva, obrigado. Olha, três jovens morreram. Eu quero conversar agora com a Thaís Traveissoli, porque um deles está sendo velado também no mesmo cemitério da Letícia, que é outra jovem que perdeu a vida neste final de semana. Ô, meu Deus do céu! Isso me dá uma tristeza tão grande. Thaís, como é que tá o clima aí? Tá sendo velado aí o Emerson, né? Que é um dos rapazes que, infelizmente, perdeu a vida nessa tragédia aí, nesse churrasco dos amigos, né? Como é que tá o clima? Família, amigos? Olha, Jássio, um clima muito pesado, viu, nesse cemitério onde nós estamos. E como você disse, são dois jovens sendo velados aqui, né? O caso da Letícia, que nós mostramos no começo do Balanço Geral e conversamos com o pai ao vivo. E também está sendo velado aqui, desde as 11 horas da manhã, o corpo do Emerson de Souza, de 26 anos de idade, que, infelizmente, morreu nessa tragédia que nós estamos mostrando agora no Balanço Geral, nesse churrasco. O clima é muito pesado, de muita tristeza por aqui. Muitos jovens também aqui nesse velório. A todo momento, muitos jovens chegam por aqui. E, inclusive, eu tive a informação de que o namorado da Larissa também veio pra cá, porque ele também é amigo do Emerson. Emerson trabalhava como vendedor, morava também na região do Cid Cercado. E, segundo pessoas que conversaram comigo aqui rapidamente, eram um grupo de amigos, pessoas que se reuniram no sábado à noite pra simplesmente fazer um churrasco, pra ter um momento de diversão entre esses amigos. E acabou acontecendo tudo isso. Então, o clima por aqui, Jássio, é de muita, muita tristeza. A gente percebe nos olhares desses jovens que chegam por aqui a todo momento. Tá certo, Thaís Travençola. Obrigado. A Thaís continua acompanhando. É triste, né? Numa segunda-feira, sem começar o programa, né? Mostrando cemitério, vítimas, mortes, jovens, jovens de 20, 20 e poucos anos que perdem a vida em situações que é difícil de acreditar. Que é difícil de acreditar, minha gente. Meu Deus do céu. Deixa eu voltar com o Tiago, porque eu quero saber, com o Tiago Silva, como é que estão as investigações sobre essa situação aí da sua asqueira, dessa explosão, Tiago? A família quer que tudo isso seja apurado. Eu conversei com a família do William, a família do William que ainda está internado no hospital evangélico. A gente torce pela recuperação dele. A mãe do William tá bastante abalada, mas ela quer que tudo seja apurado. Jássio, mas aí tem um detalhe. Eu conversei com o delegado responsável pelo inquérito, a DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção. A pessoa está investigando este caso, registrado aqui no bairro Ganchinha, em Curitiba. Mas, o Jássio, não se sabe se foi o Gustavo, pela primeira informação, ou se foi o Emerson que teria jogado combustível ali, ocasionando a explosão. Falaram em Gustavo, falaram no Emerson. Só acontece que o Gustavo, infelizmente, está morto, o Emerson também, infelizmente, está morto. Então, responsabilizar quem? Essas pessoas que acabaram colocando ali fogo, colocando esse combustível, explodiu. A não ser que apareça algum fato novo nessa investigação que mude o que aconteceu aqui. Mas, infelizmente, a polícia trabalha com uma grande tragédia registrada aqui no bairro Ganchinho. Jássio.